Beleza pessoal, nossa segunda aula aqui de Bootstrap, que legal, hein? Então é o seguinte, veja que na aula passada a gente baixou ele, até eu mostrei aqui pra vocês, né? Tá aqui todos os arquivos que a gente já baixou, você vai baixar ele, tá aqui os javascript dele, né? Tá aqui os fontes, tá aqui o CSS dele, então muito legal, a gente vai estar trabalhando com isso aqui. Pessoal, você extraia pra uma pastinha ali, eu extraí aqui pro fonte aqui, uma pastinha chamada fontes, ó. Onde eu vou estar ensinando e vocês estarão depois recebendo, então, esses fontes aqui todos desse curso, tá ok? Então beleza, tá tudo ok aqui. A gente vai fazer o quê? A gente precisa de um editor agora, né? Então, a gente trabalhou com muitos editores aqui nos meus cursos, por exemplo, Notepad++, Bloco de Notas, PHP Editor, Dreamweaver, trabalhamos com Eclipse, trabalhamos com NetBeans, ou seja, durante todos os meus cursos aqui de HTML, HTML5, Javascript, CSS, PHP, Java pra web, enfim, nossa, a gente usou muitas ideias. Então eu poderia simplesmente agora usar aqui o Notepad++, você pode utilizar qualquer uma delas. Eu vou usar nesse momento aqui agora o Sublab Text, porque eu considero então um editor bem interessante aqui, mais colorido, né? Com umas opções a mais aqui. Ele é um editor bem bacana mesmo, então vale a pena trabalhar com ele. Você pode estar fazendo aqui o download dele, certo? Vem aqui, faço o download, entra o Windows, ok? Eu, claro que eu já fiz o download, inclusive eu já estou com ele aberto, já tenho ele instalado, você pode fazer a instalação dele, não vou perder tempo com isso, porque isso já é coisa básica pra vocês, né, pessoal? Então, beleza. Então, com isso, voltando aqui para o site do Bootstrap, pessoal, clicando aqui em ponto de partida, né? Então, o que que nós temos, pessoal? Você pode estar trabalhando com todos os exemplos que ele tem aqui dentro. Por isso que eu não vou ficar digitando, fazendo vocês perderem tempo, tá, pessoal? Porque tempo é dinheiro, então não tem porquê. Vamos pegar aqui um exemplo aqui pronto, que ele já traz, ó. Esse aqui é um exemplo pronto, que ele já traz. E a gente já vai estar trabalhando com esse exemplo aqui. E a partir dele, então, a gente vai estar explicando pra vocês. Então, eu já vou salvar esse cara aqui, né, vou dar o nome aqui de... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, eu já tenho aqui algumas coisas. Eu vou dar o nome, então, aqui, pessoal, de Bootstrap Fontes. Vamos começar aqui com o exemplo 1, tá? Tá aqui, exemplo 1, ok? Ponto HTML, vai ser o nosso primeiro exemplo aqui. E, com isso, a gente vai estar dando continuidade aqui. Inclusive, uma coisa interessante, depois eu posso estar renomeando com o nome da própria aula. Que, no caso aqui, essa aula aqui vai ser a minha aula de número 6493. Acho que fica uma coisa legal também. Bom, pessoal, então é o seguinte. Veja que ele inicia aqui com o Doctype, aqui, HTML5. Então, por que, pessoal, que ele faz isso? Porque ele precisa, ele trabalha com HTML5. Então, você tem que estar utilizando esse HTML5 Doctype, que é essa nossa primeira linha aqui em cima, tá ok? Na verdade, o que ele faz, pessoal? O Bootstrap, ele faz o uso de HTML5. De elementos e propriedades CSS que ele quer, então, o uso do HTML5 Doctype. Doctype. Então, isso é muito importante. Então, você tem que incluir ele no início aqui de todos os seus projetos, tá ok, pessoal? Então, esse aqui, então, é a codificação aqui de caracteres. Senão, ele não vai ficar... Ele não vai ficar... A situação correta, né? Isso aqui, nesse momento, eu vou eliminar, tá, pessoal? Porque eu vou deixar para explicar mais para frente, então. Então, isso aqui, então, vamos pegar aqui, então... Vou botar aqui, então, vídeo-aulas, Neri, certo? Beleza? Curso de Bootstrap, ok? Beleza, porra. Então, temos esse cara aqui. Veja, então, pessoal, aqui ele tem um link, então, para o Bootstrap, certo? Eu só vou apagar isso aqui para ficar mais claro. Então, aqui nós temos o link para o Bootstrap que nós baixamos. Veja que nós temos a pastinha ali que tem o CSS. Você está vendo aqui, ó? Nós temos, então, o link aqui para ele. Veja que ele está usando esse min aqui, certo? Beleza. Vamos apagar esse cara aqui. Beleza. Então, esse aqui é o nosso head aqui. Aí, nós temos aqui o bar aqui. Veja que ele tem aqui, então, um H1, certo? Veja que aqui, ó, ele tem um script aqui. Usando aqui um script para o jQuery. Isso aqui, pessoal, inclusive, se tu quiser, pode baixar ele também, certo? Pode baixar ele e colocar na pastinha, se tu quiser, ou pode deixar ele aqui online também, tá ok? Ele precisa, como já falei, o Bootstrap, ele precisa, então, do jQuery. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte, que você tem que incluir esse link aqui, que nem ele está dizendo aqui embaixo. Você precisa incluir esse Bootstrap após o script do jQuery aqui, tá certo? Porque como esse cara aqui precisa do jQuery, então, tu tem que incluir esse cara aqui depois dele, tá certo? Então, isso é algo importante também que você tem que saber. Pronto. Feito isso, nós já temos aqui, então, um exemplo aqui trabalhando com Bootstrap, tendo aqui apenas um H1, certo? Vamos, vamos já de cara, já executar esse exemplo aqui. Aqui, vamos, ele, vamos, eu vou abrir com o, deixa eu ver, eu vou abrir ele com o Chrome já que eu tenho ele aberto. Temos aqui, então, o primeiro exemplo aqui com o Bootstrap. Veja que ele já traz aqui uma fonte aqui específica para o Bootstrap. Isso aqui tudo, pessoal, você pode aprender, se você clicar aqui no CSS, ó, clicando aqui no CSS, então, ele já tem aqui muitas informações aqui, por exemplo, tipografia. Vou descer aqui, tem a grade aqui, tem a primeira, mas vamos entrar direto aqui em tipografia, já que é o que, é o primeiro exemplo que ele está trazendo, então, ele já traz aqui a tipografia. Vejam que, nessa tipografia aqui, ele já traz algumas características, por exemplo, ele é seminegrito, semibolt, 36 pixels, para o H1, o H2 é seminegrito, 30 pixels, todos eles são seminegritos, então, o H6, então, é 12 pixels, tá ok? Então, você pode até, inclusive, testar eles aqui, ó, certo? Se você pegar esse cara aqui e testar ele aqui, né, botar aqui Ctrl C e botar dentro do nosso código, se conseguirá testar ele aqui, certo? Vamos botar esse cara aqui, ok? E aí, a gente já vai estar testando ele aqui da mesma forma. Botamos aqui, vamos salvar ele, certo? E vamos já testar esse cara aqui, ok? Vamos lá, olha aqui, ó, estão vendo aqui? Então, aqui você tem exatamente a tipografia para os H1, H1, H2 até o H6. O legal, pessoal, é que você tem tudo aqui, ó, aqui no Bootstrap, deixa eu já fechar esse sublime aqui, aqui no Bootstrap, pessoal, você tem todos, todos os exemplos, explicando, por exemplo, aqui, ó, você pode estar trabalhando, aqui, ó, que nem ele está dizendo, Crie textos secundários e alguns cabeçalhos com uma tag genérica Smell, certo? Pode estar trabalhando com esse cara aqui, ó, está vendo aqui, estou acrescentando esse Smell aqui, ele acrescenta, então, aqui, um texto secundário. E para não perder tempo, né, vamos só copiar esse cara aqui e vamos colocar ele aqui dentro. Até eu vou substituir esse cara aqui por ele, ó, até vou deixar ele aqui dentro, tá? Vai aqui, ó, vamos dar um Ctrl S aqui e já vou salvar ele aqui, já vamos testar ele aqui. Olha só, vejo que ele acrescentou esse texto secundário aqui, ó, então, vai depender da situação, se tu precisar, aí no teu site, criar alguma coisa nesse sentido, então, está aqui, então, como você vai estar implementando, tá certo, pessoal? Então, isso aqui é muito interessante mesmo. E na nossa próxima videoaula vamos dar continuidade, então, a isso aqui. Um grande abraço, até mais e tchau!